Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra. Vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre duas contratações que o Flamengo fez aí pra próxima temporada, pra essa temporada, de certa forma, dois novos jovens jogadores. Vamos estar comentando também sobre a questão do Gerson e CBF, pois é, comentar, tecer alguns comentários sobre essa situação aí do Gerson com a CBF. Vamos falar aí sobre o novo dia que pode pintar no calendário rubro-negro, que é o dia da memória rubro-negra. Pois é, vamos comentar sobre isso também. Vamos estar comentando sobre a apresentação do Léo Pereira, sobre a mudança, provável mudança, na premiação do Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, vamos repercutir isso aí também, e várias outras informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final, pra vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Flamengo. Como é que ele fala isso tudo rápido? É prática, meu parceiro. Então, dá aquela moral que não custa nem um centavo, que é de se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação e amassar o like. Fechou, tranquilidade? Segue lá no Instagram, hein? Mengão.melhor. Seguiu? Não seguiu, vou esperar. Seguiu, né? Então toca aqui. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Vamos lá. Primeiramente, vamos repercutir essa nova competição aí, né? A Supercopa do Brasil, marcada pro próximo dia 16 de fevereiro, às 11 horas da manhã, em Brasília. Vou tá lá, hein, rapaziada? Vou trazer uma cobertura monstra pra vocês. Teve lá, entrevista, protocolo, né? Protocolo da CBF, entrevista coletiva lá, né? Com o Jorge Jesus, com o Diego, o Wellington, do Atlético Paranaense, e o Dorival, o técnico do Atlético Paranaense. E aí, um repórter chegou a questionar o Diego. E aí, Diego? Você tá aí do lado do teu agosto da Copa do Brasil do ano passado, que falou que o Flamengo é cheirinho, que não sei o quê, bi, bi, bi. O que que tu acha disso, meu amigo? Jorge Jesus, não sei o que, tô cheirinho? Quer dizer, então, que você ganha Libertadores, ganha Brasileira e é cheirinho? Cês tão com problema de olfato e errou mente. Cês tão com problema de olfato fazer uma pergunta dessa depois do clube vencer o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Coisa que só o time do Pelé lá em 1900 e Guaraná com rolha conseguiu. Mas, enfim, já venderam 20 mil ingressos, tá? Pra essa partida contra o Atlético Paranaense lá em Brasília, válida pela Supercopa do Brasil. Eu já comprei o meu ingresso, é claro, já adquiri o meu ingresso. Não vou dar mole também, né, rapaziada? E a carga de ingressos tá estipulada aí em 71 mil ingressos. Ou seja, provavelmente teremos 71 mil pessoas aí pra acompanhar a final da Supercopa do Brasil. Vou pra Brasília no dia 15 e já volto no dia 16 após o término da partida, tá, rapaziada? Agora comentando aí sobre o Léo Pereira, né? Léo Pereira teve a sua coletiva de apresentação hoje, né? Falou muito sobre o Atlético, se vai comer um Oragul contra o Atlético. Ele falou, claro que eu vou. Mas é claro que vai, né, gente? O cara tá vendo aí, claro, tem que ter o respeito pelo clube, né? Que jogou ele no time profissional. Mas, meu irmão, agora quem paga o salário dele é o Flamengo. Então se ele meter gol lá, não tem... Ah, não vou comemorar, por que não? Até porque o cara também, né? Em um ídolo assim do Atlético Paranaense, né, rapaziada? E ele falou uma coisa que também me chamou a atenção. Foi que ele ficou arrepiado, porque ontem, após o Flamengo tomar o gol do Rezende, a torcida cantou ainda mais alto do que estava cantando quando estava empatado. E realmente é um fenômeno que vem se configurando no Maracanã. Sempre que o Flamengo toma um gol, agora parece que a torcida empurra mais ainda. Não fica aquela coisa, amordorinha, ih, tomou o gol. Aí fica todo mundo de cabeça abaixo. Eu acho que essa reação da torcida é até proveniente das viradas que o Flamengo vem conseguindo nos últimos tempos, né? Virada contra o River, virada contra o... No Campeonato Brasileiro do ano passado. Várias viradas. Então é meio que a torcida, né, tem a ação que leva o gol e a torcida reage ao gol levado pelo adversário, né? Eu acho que é um fenômeno aí que vem se configurando na arquibancada rubro-negra. Bom fenômeno, né? É melhor pro nosso time, até porque... Ah, tomou o gol e fica todo mundo murchinho, caladinho. Isso aí não é legal, né? Isso aí não é torcida. Agora comentando sobre o dia da memória rubro-negra, nação, o que que acontece? Os conselheiros do Flamengo hoje assinaram um projeto pra criar, né? A data do dia da memória rubro-negra em homenagem às vítimas da tragédia no CT Ninho Durubu no dia 8 de fevereiro de 2019. E, gente, é isso, cara. Tem que criar esse dia, tem que fazer uma homenagem, por mim, fazer estátua dos 10 garotos. Já falei pra vocês que toda lembrança é pouco pra esses garotos, né? E tem que se acertar essa questão da indenização, né, gente? Eu sei que tem muito flamenguista rubro-negra clubista. Ih, Flamengo... Gente, tem que se acertar isso. E tem que haver justiça. Fiquei sabendo até que o Ministério Público deve concluir o inquérito policial investigativo nesse mês de fevereiro pra finalmente, né, ver se acham os culpados dessa tragédia e colocar atrás das grades. Né? Tem que ter justiça. Enfim. Passando a régua nesse assunto aí, vamos comentar sobre Gerson agora. O que que acontece? Vocês lembram um tempo atrás que eu bati um papo aqui com vocês e eu falei... Gente, o Gerson, ele recebeu o convite pra jogar lá na Seleção Sub-23 o pré-olímpico classificatório pras Olimpíadas desse ano em Tóquio. Só que ele havia recusado esse convite por razões óbvias, é claro. O cara tá super estafado, mega estafado por conta da temporada passada. Não sei quantos jogos o Gerson fez aí. Ele jogava praticamente todas as partidas. Ele já não tinha férias há um ano porque ele tava em férias da Roma, só que o Flamengo tava em temporada. Então ele saiu da Roma e foi pro Flamengo. Então assim, o cara ia se mutilar, ia mutilar o físico dele se ele aceita o convite da CBF pra jogar jogo de Sub-23. E no meu... Ah, o Gerson tem Sub-23, tem 22 anos. Pode jogar Sub-23. No meu vídeo, não. Não, não. No meu vídeo, não. O Gerson tem 22 anos, o cara é um homem, entendeu? Um jogador formado, um atleta com casca europeia. Vocês estão me entendendo? Tem que jogar no time profissional do Brasil. Ah, mas tem que galgar parâmetros, vai primeiro pra seleção pequena. Não. Não tem... Quer convocar o cara? Então convoca pra seleção principal. Aí, o que que acontece, gente? O Juninho Paulista, vendo uma entrevista coletiva, dizendo que ele leva em consideração, né? Ele não falou com essas palavras, mas vamos lá. Linguajar popular. Ele ficou bolado, porque o Gerson não aceitou o convite e colocou em risco a participação dele, do Gerson, nas próximas convocações, por conta dessa recusa. O que é um absurdo. Por mim, nem convoca, velho. Ele continua no Flamengo aqui, tá maravilhoso pra mim. Mas é claro que é sempre interessante pro jogador servir a seleção brasileira. Aí, o cara vai me na entrevista e fala, ah, vai ser levado em consideração essa recusa. Não tem o mínimo de compreensão, velho. Não tem o mínimo de compreensão dessa CBF. E se eu fosse o Gerson também, eu cagava. Flamengo já, por si só, já é uma seleção, no meu ver. Por si só, já é uma seleção, no meu ver. E é uma baita de uma sacanagem que devem estar fazendo com o Gerson aí. Mas, enfim. Agora, comentando sobre a nova premiação aí, gente. O que é que acontece? Lembra que eu papiei aquilo com vocês? Aquele assunto com vocês? De que o Vasco e o Palmeiras estavam em conjunto com a Globo querendo a participação dos quatro clubes rebaixados também na premiação do campeonato? Porque todo mundo sabe aí, só até o 16º que se paga a premiação. Só até o 16º. E aí, o Vasco e o Palmeiras, juntamente com a Globo, querem que os clubes rebaixados também recebam essa tal da premiação. Pois é, vai ter uma votação agora, no meio de fevereiro, pra saber se vai ser aprovado ou não. Caso seja aprovada essa medida estruxula, no meu ver, vai haver esses reajustes de premiação. Vão tirar a premiação do Flamengo pra dar pra time rebaixado, dos clubes que estão lá em cima pra distribuir pra time rebaixado. E o Flamengo já disse que vai entrar na justiça caso isso aconteça. Porque no contrato com a Globo, já tá lá escrito tudo. E agora, às 45 do segundo tempo, só porque o Flamengo tá ganhando tudo, os caras querem mudar a regra? Aí, meu irmão, aí não dá. Aí, realmente, é um amadorismo terrível se isso aí for aprovado. Mas, enfim, os caras... é contra tudo e contra todos, velho. É contra tudo e contra todos, não tem jeito, os caras tão vendo o sucesso do Flamengo aí, agora quer reduzir premiação pra dar pra time rebaixado, aí reclama de cota de televisão, aí chama o time de assassino. É contra tudo e contra tudo, velho. É uma coisa, assim, impressionante. Mas vamos lá, segue o barco, segue o barco aí. Vamos estar comentando agora sobre esses dois jogadores que o Flamengo contratou pra suas categorias de base, mais precisamente pro seu elenco sub-20, que é o Vinícius Milani, não é Vilani, tá, gente? É Vinícius Milani, tá? O zagueiro Vinícius Milani do Real Brasília e também o meio-campista Vinícius... Dois charais, né? Vinícius Milani e o meio-camp... O zagueiro Vinícius Milani e o meio-campista Vinícius Índio, né? Ambos integrarão aí o elenco sub-20 do Flamengo nessa temporada que vai se iniciar. E desejo boa sorte aos garotos aí, que eles possam ganhar grandes títulos nas categorias de base do Flamengo e, quem sabe, vinham a ser promovidos aí pro elenco profissional do Flamengo. Bom, gente, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, se inscreve no sininho da notificação e amassa o like, fechou? Tamo junto, saudações rubro-negras.